Formas de eliminar aqui um valor que você não quer numa linha de tabela, tá bom? Ó, pessoal, existem algumas formas aqui que você pode fazer pra eliminar, tá? Por exemplo, aqui eu tenho as colunas agrupamento e setor, tá bom? Eu quero eliminar do agrupamento o valor diamante e ouro. Tem alguns métodos que são coluna dimensão calculada, né? Você pode usar aqui com if, ó, tá, if match, né, if match é ouro diamante traz o agrupamento. Eu quero tirar eles, então eu vou inverter esse if aqui. Quando ele for agrupamento ouro ou diamante igual a zero, me trago o agrupamento e eu tiro os valores nudos. Assim eu elimino o ouro e o diamante, tá vendo? Só que essas dimensões calculadas, quando você faz a seleção aqui, ela costuma bugar os sete análises de alguma outra tabela que você tenha. Porque observe que o valor selecionado foi um valor selecionado calculado, tá? De uma dimensão calculada. Então dá pra você fazer com Auli e AGGR também, mas não recomendo fazer uma dimensão calculada, tá bom? Se você precisar deixar visível somente aqui o agrupamento e dimensão, recomendo que faça no sete análises mesmo, tá? Se não for pra tirar o valor do grupo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o agrupamento e setor e eu tirei o ouro e o diamante na medida do sete análises, tá bom? Então eu tirei aqui, ó, coloquei um maxString, maxString total, tirei o ouro e diamante, depois eu concatenei um ok aqui pra ficar como última coluna. Aí você me fala, ah, eu não posso ter essa última coluna. Deixa ela invisível. Afinal de contas, aqui se são só dimensões, você vai ter o total, né? Então você pode remover os totais daqui. Então a função de total, nenhum, tá? Pode ficar em branco. E a parte das cores, o rótulo da coluna, sei lá, pode colocar um ponto ou um caractere invisível. Se eu não me engano, acho que o 9 é invisível. O 9 é um caractere não visual, né? Dá pra colocar também com a função char. E aqui na cor de fundo ou na cor do texto, sei lá, pode colocar uma cor com alfa zero, red zero. Aí você elimina, tá bom? A coluna fica aqui, tá? Mas pra fins de classificação, essas coisas, ela não vai impactar porque o valor tá sempre igual, né? Então tanto faz. Quando você for exportar, vai vir uma coluna ok, mas a ideia é que você não exporte, né? Analise os dados dentro do clique e filtre ele dentro do clique, tá bom? Mas de qualquer jeito, essa coluna aqui não vai atrapalhar, tá? Não vai interferir e você pode estar usando a tabela nesse formato aqui. Tudo bem? Bom, outro caso... Ah, e se você for usar no nprint também, você só pega as duas, né? E outro caso também de eliminação, quando você precisa eliminar, é fazer o valor direto no script, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, eu trouxe um agrupamento diferente, tá? O agrupamento dimensão 2, porque eu passei aquela função de if, onde você tira no script, tá? Então eu passei aqui pro script, ó, agrupamento ouro diamante, isso aqui é um agrupamento 2, pra que se possa tirar os valores da tabela, tá? Isso tanto pra gráficos... É pra gráfico, na verdade, o gráfico sempre precisa de medida, o gráfico que não é tabela, né? Porque não faz sentido você usar um gráfico que não é tabela se não tiver medida, porque aí você vai poder dar os sete análises. Então é só no caso de tabela mesmo. Bom, no caso da tabela, aí tem essas formas de eliminar, tá bom? Evitem usar dimensões calculadas, porque como eu disse antes, quando você seleciona um valor, se por acaso, né, selecionar um valor, acontece de dar isso aqui, tá? Seleção ser a seleção calculada e não o valor da dimensão em si, que seria desse jeito, tá bom? Então, evite usar a dimensão calculada, até porque não é muito performático a dimensão calculada, tá? Sempre que for fazer o filtro, procura utilizar ele em medidas nos sete análises mesmo, que é bem mais performático, tá bom? Pessoal, fica a dica do dia, espero ter ajudado aí, deixe seus comentários abaixo, aí eu tô lendo os comentários, tá? Tô um pouco devagar, mas eu estou lendo e vou fazendo os vídeos aí sugeridos, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.